Agora, Rafa, nós estamos falando de uma taxa Selic de 13,75%. O governo está super pressionando, via o Haddad, via outras personalidades do governo Lula, o Banco Central. Hoje, o Banco Central tem a autonomia de demandar a alta ou baixa da taxa Selic, olhando a questão da inflação no Brasil. E a gente vê que a inflação ainda está persistente aqui. A gente tem vários eventos no mundo que também corroboram e ajudam para a inflação no Brasil e está com dificuldade de baixar. Só que o governo está pressionando demais. E estão falando muito em uma queda de uma taxa Selic a partir de maio. Não sei, meio ponto, alguma coisa assim. Você acha que isso já é suficiente para, por exemplo, ajudar setores de construção civil e varejo no curto prazo? Vamos lá. Eu acho que a Selic, o que a gente teve? A gente teve um movimento. O Brasil foi o primeiro, vai, economia emergente, dentre as relevantes, a fazer um movimento de alta de juros no mundo. Então, ali no início de 2021, ela falou, essa inflação não é choque temporário. Isso aqui está de forma permanente. Começou a acelerar o movimento de alta de juros ali no início de 2021 e veio subindo. E o que a gente assistiu? A nossa inflação fez o pico e voltou rapidamente. Então, a gente está falando hoje de uma inflação de 5,6. Caiu bastante. Foi uma, assim, está abaixo das americanas, da Europa. Assim, conseguimos, de alguma forma, controlar a nossa inflação via juros. E aí, essa discussão de quando reduzir, ela tem que estar na pauta, sim. Mas ela tem que estar na pauta pelos fatores, pelos mesmos fatores que fizeram o Banco Central subir, eles têm que discutir agora. Olha, a gente fez o aperto monetário, a inflação cedeu. Lógico que não foi para a meta ali, mas cedeu. E dado tudo o que está acontecendo no mundo, no relativo estamos muito bem, muito bem mesmo. Mas, assim, faz sentido agora, dado o nosso cenário de inflação, ancoragem, reduzir juros, dado que a economia também começa a imbicar para baixo, e se a economia começar a ceder, isso vai ter mais um efeito, vai que vai jogar a inflação para baixo? Eu acho que essa discussão faz sentido. Agora, a discussão, quando ela é feita na marretada, assim, ah, no Forza, precisa baixar por quê? Porque precisa, porque é alta. Não tem discussão lógica nenhuma ali. Essa discussão, quando você pega, quando você pega o prefixado 2030, que é a média da taxa de juros daqui até 2030, toda vez que teve essa discussão, os juros só aumentam. Então, os juros futuros sobem. É uma discussão que tem um efeito negativo, porque fala, olha, o Banco Central vai fazer cagada para, entre aspas, se fizesse ali, para agradar o político, a inflação sai do controle, e lá na frente ele tem que subir muitos juros. E aí é complicado, vai aquele cenário pior ainda, né? Exatamente. Então, a discussão não pode ser pautada em argumento político eleitoral. Tem que ser pautada em cenário, em visão econômica do Banco Central. Sim, em algum momento, o Banco Central, acho que tem espaço para reduzir juros este ano aqui no Brasil, sim. Eu só não espero que essa pauta continue e machuque a nossa possível redução. Porque se você decide, a decisão de, estabilizamos, a inflação caiu, você começa a reduzir juros, a inflação começa a subir de novo, o Banco Central vai ficar esquisado, ele vai ter que correr atrás do rabo, e aí o perigo é maior ainda. Ele tem que dar um choque para manter essa inflação sob controle. Então, é uma decisão muito difícil, que se você erra, você vai ter que... Grande parte desse movimento que a gente está assistindo no mundo, inflação alta, e dos bancos centrais subindo juros, rapidamente, num nível elevado, é em consequência da decisão lá de 2020 de reduzir juros fortemente, zerar. O negócio não foi como esperava, graças a Deus, a pandemia não parou o mundo, as coisas voltaram à normalidade, e os bancos centrais que ficaram desquisados fizeram correr atrás do rabo, e aí a gente viu esse movimento. Então, assim, não pode acontecer esse mesmo movimento. É uma decisão delicada, não é uma decisão de boteco, as pessoas transformam, é alto, porque no Brasil é alto e pronto, acabou. Olha para o nosso nível de inflação, a gente conseguiu vencer a inflação em 2022, e o mundo inteiro não conseguiu. Então, mas na minha visão, tem espaço. E aí, se essa decisão for faltada, de fato, numa decisão econômica, tiver espaço, e o Banco Central sinalizar, a gente está olhando agora para um ciclo, para uma redução e para as melhoras, isso sim, impulsiona, quando você pega ali ou compara, em momentos onde você começa a cortar juros, esse é o trigger, é o gatilho que precisa. As ações de construção civil, varejo explodem, assim, nos dias, nos dias subsequentes. E esse tipo de ação sobe muito rápido. Então, acho que é monitorar se a conversa vai ser boa, se o arcabouço fiscal, vem algo razoável, talvez tenha espaço. E aí, é o momento, olha, dá para calibrar, dá para tomar um pouco mais de risco aqui. Investimento de ações é uma grande calibragem, você fica ali tentando prever o que vai acontecer, e montando uma carteira. De acordo com o que vai acontecendo, você vai ajustando. A probabilidade de ter uma queda de juros em função da melhor inflação e cenário, está aumentando, começa a calibrar um pouco mais de risco na carteira, construção civil, varejo, a gente pode ver um movimento assim de alta.